Fala, berrecas! Tudo bem? Estamos aqui dando continuidade no nosso papo de berreca, falando sobre os conceitos da psicologia comportamental. E no vídeo de hoje, como falado anteriormente, vamos falar de punição. Roda a vinheta! Como eu disse no vídeo anterior, quando falamos de punição, já ligamos ao chicote estralando. Dinheiro! Ai, pai! Para! Mas, para além disso, evento punitivo é aquele que, quando apresentado após a ocorrência do comportamento, faz com que ele reduza em frequência. Ou seja, quando a punição entra em ação, ela reduz a probabilidade de o comportamento voltar a ocorrer. Assim como os reforçadores, a punição afeta a nossa aprendizagem durante toda a nossa vida. E aí, como exemplo disso, quando o berrequim encosta a mão dele em uma panela quente, isso reduz a probabilidade de ele voltar a encostar a mão na panela quente novamente. Ou seja, um evento punitivo no ambiente do berrequim. Arteiro! Além disso, todos nós tivemos nossas vidas afetadas, seja pela retirada de privilégios, seja por repreensão ou de pais ou professores, ou até mesmo por ofensas de nossos colegas durante nossa idade na escola, nossa idade escolar. Então, assim, os eventos punitivos estão presentes na nossa vida desde a mais tenra infância. Apesar de tudo isso, segundo a Skinner, quando falamos de modificação de comportamento, a punição é uma técnica questionável. A punição continua sendo muito usada no nosso cotidiano, seja no ambiente organizacional, seja na criação dos nossos filhos, mas os efeitos colaterais da punição são muito ruins. Eventualmente a gente pode se deparar com situações onde a punição, ela vai sim fazer com que o comportamento se reduza, mas no entanto ela pode desencadear um outro comportamento indesejado. E assim fechamos o nosso vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Já deixe seu like aí, compartilhe com os amigos, e deixe suas sugestões aqui embaixo pra gente também, que faremos mais vídeos pra vocês. E no próximo vídeo nós vamos explicar um pouco melhor os reforçadores, sejam eles positivos ou negativos. A diferença entre esses dois aí. Até a próxima, pessoal!